O Sabiá Polka possui o nome científico de Tur dos Amauroxalinos, pertence à família turdida e em inglês é chamado de Creme Belied Truss. Ele é muito reconhecido no Brasil, seja pelo seu, canto triste, ou por seu aspecto físico. Este Sabiá possui diversos nomes comuns pelo Brasil, tais como Bico de Osso, Sabiá Branco, Sabiá do Peito Branco, Sabiá Bico Amarelo, Sabiá Bico de Osso e Sabiá Bico de Louça. Não temos subespécies reconhecidas desta ave. Está presente em praticamente todos os estados do Brasileiros e também na Argentina. Ele migra durante os meses de maio a agosto, ficando nas bordas de matas, parques, quintais e também nas cidades e no cerrado. A identificação desta espécie passa pela marca escura, quase negra, que a ave tem entre o olho e o bico. Ele também possui a cabeça mais achatada, como se o bico estivesse nivelado com a testa. O papo branco e os riscos no corpo variam de ave para ave. Alguns pássaros parecem ter uma espécie de gola branca separando os riscos do peito. Assim que saem do ninho eles possuem peito e barriga com várias pintas num tom marrom olivácil, assim como as costas e as asas também são pontilhadas de marrom claro. Geralmente as penas das asas ficam assim por dois anos. Nesta idade eles ficam com a plumagem de adulto. O Sabiá Poca tem cerca de 21 centímetros de comprimento, olhos grandes, bico longo, forte e pouco curvo. Eles se alimentam de invertebrados e frutos pequenos, principalmente pegos no solo, apreciando o fruto da aroíra. Assim como os demais sábias, ele gosta de ficar ciscando e escavando o chão, em busca do seu alimento. A reprodução do Sabiá Poca geralmente começa do mês de agosto, época em que os machos ficam com o bico num tom amarelo vivo e as fêmeas ficam com o bico manchado de amarelo, detalhe que mostra estarem aptos para reproduzir. A vez jovens ou fora do período reprodutivo ficam com o bico negro. O casal procura um arbusto ou arvore pequena, em locais mais isolados, onde faz um ninho em formato de tigela, utilizando-se de raízes e fibras, colocando barro nas laterais para que ele fique mais sólido. A fêmea fará a postura de 3 a 4 ovos, e contará com a ajuda do macho durante todo o período de choca e cuidados com os filhotes. Você pode baixar o Canto do Sabiá Poca em nosso site, para isso basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.